Essa é a Celeste do Ferinha pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Alô, mano, batidão Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois É dois É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar Seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitar Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ou vai ficar Me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Vou na doitar Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita mais É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu beijo Com a moça da Chanel no braço Ou uma saconinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Com você Com você Com você E sobre ser feliz Com você Com você Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer É você Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Descinde o que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Descinde o que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Mata, só sede bem devagarinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim O repertório que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado E não é você Que nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas, essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar 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 Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Vadim Ai Ah Música Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procuro entender porquê Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Música Chegou bem que vacio, com jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bate forte o coração Me chamou pra sair, eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor maior Música Mas eu fiquei feliz Amor maior Chegou bem que vacio, com jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bate forte o coração Me chamou pra sair, eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor maior Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Amor maior Chegou bem que vacio, com jeitinho sensual Se aproximou bem que vacio, com jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bate forte o coração Me chamou pra sair, eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor maior Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Amor maior Mas eu fiquei feliz Oh baby, meu bem Amor maior Amor maior Amor maior Porrazão, estriba 7 no seu volume 7 Venha pra ver, a morena remexer Olha todo mundo quer saber O jeitinho que ela faz Venha pra ver, a lourinha é bom demais Olha todo mundo quer saber O jeitinho que ela faz E bate na palma da mão Todo mundo vem ver Vai descendo até o chão Bate coração Com o swing é bom demais Todo mundo vem ver Vai descendo até o chão Esquema 7 é demais O alô especialmente do amigo Edson da Puritia FM Olha o Edson Venha pra ver, a morena remexer Olha todo mundo quer saber O jeitinho que ela faz Venha pra ver, a lourinha é bom demais Olha todo mundo quer saber O jeitinho que ela faz E bate na palma da mão Todo mundo vem ver Vai descendo até o chão Bate coração Esse swing é bom demais Esse swing é bom demais Todo mundo vem ver Vai descendo até o chão Esquema 7 é demais E vai descendo até o chão E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se ainda me ama diz aonde está Se ainda me ama não me faça chorar Se ainda me ama pensa um pouco em mim Se ainda me ama não me deixa assim Se ainda me ama Se ainda me ama O que vou fazer se descer aqui Me dói o coração Sei que errei, não posso negar Não te peço perdão Você é pleno, não é o meu pleno Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer Sem você aqui, distante de mim Não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz aonde está Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pesa um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixa assim Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Uou, uou Uou, uou Uou, uou Tchau, tchau. Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Foi bom demais 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 Pega um gole de cachaça, vem amar com limão E até eu criei a coragem de voltar pra minha cidade Essa mulher é só permoção Ai meu Deus que confusão Essa mulher é um avião Ai meu Deus que confusão Beijei na boca de um negrão Wesley Ravares Eu pensei que na primeira mulher ela chegou lá no bichão Sei que mulher nesse mundo a gente acha de montão É difícil e às vezes quando encontra confusão Foi numa festa de bairro, conheci uma morena Chamei ela pra dançar, dança a bolsa pra suar É hoje que a gente crena Vou enxergando de mansinho, fui direto na orelha Cheirando o camote dela, essa já tá na minha telha Tudo descendo a bolsinha, passei a mão na bunda dela Eu só sei na minha frente, tinha um troço diferente Quem tava armado era ela Vixe seu filho da puta, eu tô com tojo de montão Vou pra casa tomar banho, porque beijei o seu voltão Quero um gole de cachaça, vem amar com limão E até eu criei a coragem de voltar pra minha cidade Essa mulher é só permoção Ai meu Deus que confusão Beijei na boca de um negão, meu filho Eu pensei que era um mulherão Cheguei perto, era um bichão Wesley Você não tem condição Eu vou cair no forró até o dia amanhecer Sou na paradinha, sou na paradinha Com uma paradinha, paradinha, paradinha para você Sou na paradinha, sou na paradinha Sua olhadinha até o dia amanhecer Sou da barradinha, sou da barradinha Pega, 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 pega Pegando óbano que bem logo Sou da barradinha, sou da barradinha Sou da barradinha, sou da barradinha Eu vou cair no forró até o dia amanhecer Só uma paradinha, só uma paradinha, só uma paradinha com você Só uma paradinha, só uma paradinha, só uma paradinha até o dia amanhecer Só uma paradinha, só uma paradinha, só uma paradinha até o dia amanhecer Pega, 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 pegando meu bando comendo logo Pega, 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 pega Pegamos um pareil, pega, pega, pega Vem senhor, amor quando eu te vi, eu me apaixonei por você Você é a luz da minha vida, é a razão do meu viver Por isso eu vou te dizer, que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir a minha viver Vem me ver Vem me ver, vem me ver Vem a viver, vem me ver, vem me ver Vem a viver, vem me ver, vem me ver Vem a viver, vem me ver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Amor quando eu te vi, eu me apaixonei por você Você é a luz da minha vida, é a razão do meu viver Por isso eu vou te dizer, que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir a minha viver Vem me ver Como é que é? Vem me ver, vem me ver Vem a viver, vem me ver Venha me ver, vem me ver, vem me ver Venha me ver, vem me ver, vem me ver Venha me ver E essa aqui vai pra você que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida de uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz, parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente, mudou na minha vida e agora não sai mais Tá bom, aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz, parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente, mudou na minha vida e agora não sai mais Tá bom, aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Sua narcisista, sua covarde Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a quem me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te enterro Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai, a quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai, a quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade De verdade De verdade Agora eu quero falar com o seu eu Tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te enterro Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai, a quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade De verdade De verdade De verdade Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel onde você sonhou na Ivar E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que seu todo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mais A nossa história fica mas a gente acabou Eu te amo mas a gente não dá certo Eu te amo mas a gente não dá certo Eu te amo mas a gente não dá certo Eu te amo mas a gente não dá certo Eu te amo mas a gente não dá certo Eu te amo mas a gente não dá certo Eu te amo mas a gente não dá certo Pega as tuas só Você não dá certo Tu tens, cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeiro, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Decide logo o que cê quer, vida Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeiro, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Por que que um ferinha é assim? Ou ama ou não ama É o HC E o Nelson, o ferinha Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Nadson, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o ferinha ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar DesculpOR Agradeço Agradeço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto